Vamos ver agora como está sendo a visita dos embaixadores estrangeiros à Amazônia. O governo brasileiro apresenta a região a eles. No primeiro dia, a comitiva desembarcou em Manaus. Doze embaixadores e diplomatas de países europeus e sul-americanos conhecem de perto a situação do desmatamento e as ações dos órgãos de fiscalização na região amazônica. O ponto focal é eles verem com seus próprios olhos e poderem tirar suas conclusões. Na parte da manhã, o vice-presidente general Hamilton Mourão veio com a comitiva de diplomatas ao zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Há aqui mais de 130 animais de 40 espécies diferentes, todos eles resgatados de crimes ambientais. Ronças, macacos, tartarugas e várias espécies de aves chegam aqui e recebem todos os cuidados para serem devolvidos à natureza ou levados para zoológicos de todo o país. Feita num quartel do Exército, que é um centro de instrução de guerra na selva, onde são formados os melhores guerrillas de selva do mundo, a gente ainda tem essa expertise de cuidado na manutenção da nossa fauna amazônica. Isso é sensacional para os sigues. A tarde foi a vez de mostrar como o Brasil fiscaliza e monitora a gigantesca área da floresta. Aqui eles conheceram modernos sistemas de radares e uma gama de aparatos tecnológicos que enviam relatórios semanais para que os órgãos de fiscalização possam atuar em pontos de desmatamento. Segundo Mourão, os embaixadores devem sobrevoar esses locais, além de conhecer a realidade da região e dos moradores. De verificar como é que se combate aqui a questão da ilegalidade em termos de madeira sendo extraída de forma ilegal, como é que a Polícia Federal opera, e irão à Amazônia profunda, aquela Amazônia que não aparece nunca e que é aquela que está dentro dos 84% que estão preservados. A comitiva hoje irá ao município de Iranduba para conhecer o projeto de colonização Bela Vista, um modelo de assentamento em que os moradores conservam a floresta. Eles também farão um passeio pelo Rio Negro e Rio Solimões e visitam o Laboratório de Investigação de Crimes Ambientais da Polícia Federal no Estado.